E chegámos ao Castelo de Tavira Vamos lá vê-lo mais de perto O Castelo é o que resta dele não é? Estamos a ver já não é grande coisa Mas as muralhas tendem a ser ali mais para mães Calçado dos 7 Cavaleiros, já vamos contar daqui a pouco o que é isso Os 7 Cavaleiros, restaurante Aqui uma igreja aqui do lado de Lispera Animação de Verão Aqui há algumas informações Castelo e muralhas de Tavira De caso é o Castelo, as muralhas são do outro lado O horário Vamos ali de segunda a sexta das 8 às 17 Sábados e domingos e feriados e das 10 às 19 Ok, vamos lá ver aqui o Jardim do Castelo Epa! Está aí caindo Uma muralha, vamos a ver esta muralha Vamos ver aqui a muralha, bem inclinada Bem inclinada Bem inclinada Aqui deste lado Estamos aqui Para a habitação Vou acendo lá o fundo As muralhas Então este castelo está assim um pouco escondido Servia para controlar os barcos Também controlava as caravanas que passavam ao norte O Califa de Sevilha dizia em Piadoso Conquistado Tavira Era muito importante Porque causavam danos aos muçulmanos Quer por terra Quer por mar Existe aqui uma lenda que é A Moura do Castelo de Tavira Raben Vabila O Governador Mouro da cidade de Tavira Quando este foi conquistado pelos cristões O Mouro encantou a sua filha Antes de partir Vamos lá voltar para trás Vamos lá voltar para trás Mas como é que estava a dizer Da história Encantou o seu filho antes de partir A intenção dele era voltar para conquistar a cidade E resgatar a sua filha Mas nunca o conseguiu Existe uma lenda que conta a grande história Da paixão de um cavaleiro cristão Dom Ramiro pela Moura Encantada Quando Dom Ramiro avistou a Moura Nas altas ameias do castelo As ameias são isto que estamos aqui a ver Estas saliências A impressionou-se com a sua extrema beleza Ficou perdidamente apaixonado Entretamos aqui esta parte Acontece a gente Achei a micho chica Eita Encantadinho Os pés são grandes, as casas são pequenas, vamos andar aqui a saltitar, vamos ali para outro lado. Passar aqui para o jardim, como eu estava a dizer, ficou profundamente apaixonado, ao ver a Moura, resolveu escalar os muros da fortaleza, mas não foi fácil, demorou tanto a subir, que entretanto amanheceu e assim passou a oportunidade de conseguir realizar o desencanto. Sem nada para poder fazer, Dom Ramiro assistiu enquanto a Moura, em lágrimas entrou para uma nuvem que pairava sobre o castelo e a frustração do jovem cavaleiro foi tão grande que empenhou com grande fúria nas batalhas contra os muros. E conta a tradição que no castelo de Tavira ainda existe uma Moura Encantada que todos os anos na noite de São João aparece para cheirar o seu triste destino. E essa é a história da Moura Encantada. E aí a segurar esta parte também. A Moura Encantada. é o Castelo de Tavira, só piscinas aqui à volta. Antigamente conseguiria se ver aqui todo o horizonte marítimo mas agora com os prédios à frente não se vê nada e agora só se fosse para afundar barcos, barcos não, afundava era prédios. E as chalinas, nós também temos aqui o vídeo das chalinas, podem também ver a igreja já está a dar às três horas Vamos agora aqui subir, já subimos ali àquela, subir esta, esta torre agora. Os belos jardins estão bem cuidados aqui. Então a lenda dos sete cavaleiros, afirma-se que durante uma trégua entre os cristões e os mouros, seis cavaleiros cristões foram caçar no sítio das Antas, perto da Vira, vindo a ser assassinados pelos mouros. Seus nomes eram Dom Pedro, Pires, os outros agora não me recordo, vou escrever no ecrã. Agora subir aqui. Este é só uma vista sobre as casas. Vamos ver daqui a lado. É. 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 É praticamente a mesma vista do outro lado. Na época do Afonso IV de Portugal, 1325-1357, por volta de 1328, o Afonso IX de Castela e Puxa de Catavira, nessa ocasião as forças castelhanas, que tinham assentado o arraial na igreja de São Francisco, num sábado de madrugada, e quando escolheu o seu melhor sítio para saltar as muralhas, viu-se a uma igreja de Santa Maria, sete enormes vultos, com madeiras nas mãos, e nelas as armas do apóstolo Santiago. Espantado, chamou os conselheiros e disseram-lhe que esses vultos, os sete cavaleiros que morreram e quando der conquista de Tavira, aos muros, e que eram os guardiões da cidade, o Rei ao saber disto e por devoção aos cavaleiros mártires, logo se tornou para o seu Reino, sem fazer mal nenhum a Portugal. o Frei João de São José. Vamos lá, tira. Também temos aqui a igreja, a entrada do castelo de Tavira, e é isto o castelo de Tavira, venham até cá, obrigado por assistir, subscrevam, um grande viagem para todos vós. Obrigado e até breve.